1, 2, 3, 2, 1 Porra! Já que eu tenho, só deixa eu trazer Ficar de juízo, né? Boa! 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 O primeiro é da Fatal, gente! Tirado, é fácil! Vai, vai, vai! Fá, casgado! Fá, casgado! Fá, casado! Ah! Volta a morte! 2, 3, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 Fá, casado! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.